O movimento com apoio de 375 entidades e organizações lançou hoje a Frente São Paulo pela Vida. O objetivo é adiar a revisão do PDE, o Plano Diretor Estratégico, que determina as regras e os incentivos de desenvolvimento urbano da capital paulista. A Frente argumenta que um momento de pandemia impede uma discussão aprofundada do tema. Não é momento de você ver uma quantidade enorme para isso. Além dessa questão do foco das ações que deveria ser proteger o povo durante a pandemia, a gente está muito preocupado com que tipo de participação social será possível num contexto como esse. O Plano Diretor é um assunto difícil, é um assunto chato, é um assunto que muitas vezes fica restrito a técnicos, a pessoas que são especialistas no assunto. Mas o Plano Diretor não pode ter isso. O Plano Diretor tem que ter uma coisa feita por todos e para todos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 A CIDADE NO BRASIL